Rang Classificação Rang Classificação Rang Classificação Rang Classificação Gasdo Hospedeiro Gasdo Hospedeiro Gasdo Hospedeiro. Gazda. Hospedeiro. Dubla. Em dobro. Dubla. Em dobro. Dubla. Em dobro. Em dobro. Sufleto. Alma. Sufleto. Alma. Sufleto. Alma. Sufleto. Alma. Desen animat. Desen animavo. Desen animat. Desen animavo. Desen animat. Desen animavo. Desen animat. Desen animavo. Luminare. Vela. Luminare. Vela. Luminare. Vela. Luminare. Vela. Porto. Objetivo. Porto. Objetivo. Porto. Objetivo. Porto. Objetivo. Prietania. Amizade. Prietania. Amizade. Prietania. Amizade. Prietania. Amizade. Campo. 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 Difusare. Transmissão. Difusare. Transmissão. Difusare. Transmissão. Difusare. Transmissão. Rang. Classificação. Rang. Classificação. Gasdo. Hospedeiro. Gasdo. Hospedeiro. Dubla. Em dobro. Dubla. Em dobro. Suflet. Alma. Suflet. Alma. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Luminare. 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 Vela. Porto. Objetivo. Porto. Objetivo. Prietania. Amizade. Prietania. Amizade. Campo. 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 Difusare. Transmissão. Difusare. Transmissão. Inteligente. 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 Lord. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Senhor. Lord. Senhor. Soldat. Soldado. Soldat Espaço Ariba Aza Armato Armato Adolescent 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 Insecto 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 Insecto. Inseto. Hots. Lavra-o. Hots. Lavra-o. Hots. Lavra-o. Hots. Lavra-o. Surprende. Surpresa. Surprende. Surpresa. Surprende. Surpresa. Surpreender Surpresa Inteligente 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 Lord Senhor Lord Senhor Soldado 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 Espaço 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 Aripo Asa Aripo Asa Armato Exército Armato Exército Adolescente 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 Insecto 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 Lávra-o Surprender Ínsulo Ilha Nisipre Araia Nisipre Araia Čok Vatida Cerebro 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 Ziar Jornal Jornal Ziar Jornal Jornal Cerebro 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 Yarnal Montanha Ânger 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 Voce Voz Voce 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 Voz Insulo Ilha Insulo Ilha Misip Raia Misip Raia Choke Batida Choke Batida Stroluchire Brilho Stroluchire Brilho Creer Cerebro 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 Ziar Jornal Ziar Jornal Chaco Névoa Chaco Névoa Munte Montanha 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 Ânger Anjo Ânger Anjo Voce Voz Voce Voz Deserto 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 Дал Colina Dal Colina Dal Colina Dall Colina Yad Inferno Yad Inferno Yad Inferno Yad Inferno Chapo, cebola. Portofel, cartaira. Nunca, casamento. Ferro, ferro. Arde. 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 Asamănător. Smient. Asamănător. Smient. Asamănător. Borcan. Pot. Borcân. Pot. Borcân. Pot. Desert. Deserto. 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 Dal. Colina. Dal. Colina. Yad. Inferno. Yad. Inferno. Chapo. Cebola. Chapo. Cebola. Portofel. Cartaira. Portofel. Cartaira. Cartaira. Ferro. 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 Arde. Arde. Queimar. Arde. Queimar. Asamănător. Smient. Smient. Asamănător. Smient. Borcan. Pot. Borcan. Pot. Castel. Căștelu. Castel. Căștelu. Castel. Căștelu. Castel. Castel. Căștelu. Minúscul. Căștelu. 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 Medicamente Droga Aventura 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 Noroi Lama Noroi Lama Noroi Lama Noroi Lama Pericol Prigo Pericol Prigo Pericol Prigo Pericol Prigo Binecuvânta Abençoe Binecuvânta Abençoe Binecuvânta Abençoe Binecuvânta Abençoe Varzó Repolho Varzó Repolho Varzó Repolho Varzó Repolho Continua Continuar 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 Bogatia Riqueza Bogatia Riqueza Bogatia Riqueza Bogatia riqueza castel castelo 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 minúsculo muito pequeno minúsculo muito pequeno medicamento droga medicamento droga aventura 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 noroi lama noroi lama pericol 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 abençoa binacuvanta abençoa varzo repolho varzo repolho continua continuar continuar continua continuar 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 riqueza Riqueza Proteja Proteger Vedere Visão Vedere Visão Vedere Visão Vedere Visão Gunoi Lixo Gunoi Lixo Gunoi Lixo Gunoi Lixo Traceu Rota Traceu Rota Traceu Rota Traceu Rota Model Pedronizar Model Pedronizar Model Pedronizar Model Pedronizar Reparar 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 Repar Reparar Com ero Tesouro como aro, tesouro, como aro, tesouro, como aro, tesouro, marca, 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 Marca Pilulo Comprimido Pilulo Comprimido Pilulo Comprimido Pilulo Comprimido Musca Mordida Musca Mordida Musca Mordida Musca Mordida Proteja Proteger Proteja Proteger Vedere Visão Vedere Visão Gunoi Lixo Gunoi Lixo Traceu Rota Traceu Rota Model Padronizar Model Padronizar Reparatie Reparar Reparatie Reparar Como ar Tesouro Como ar Tesouro Marca 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 Pilula Comprimido Pilula Comprimido Musca Musca Mordida Musca Mordida Préssai Pressione Pressa Pressione Pressione Pressa Pressione Pressione Fura Húbar Fura Fura Húbar Fura Húbar Farmec Charm Farmec Charm Farmec Charm Farmec Descobrir Possivelmente Possivelmente Absolvent Graduado Descobrir 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 Palat Palácio Palat Palácio Palat 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 Palácio Cui Unha Cui Unha Cui Unha Cui Unha Unha Farinha 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 Pressa pressa, pressione, pressa, pressione furar, roubar, furar, roubar fármec, charme, fármec, charme descobrir, descobrir pode, possivelmente pode, possivelmente absolvente, graduado absolvente, graduado douche, cheveiro douche, cheveiro palat, palácio palat, palácio cui, unha cui, unha farinha farinha cheve cheve seu cheve 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 seu sat aldeia provocare desafio provocare desafio provocare desafio provocare desafio tong salto salto tong salto tong salto talia cintura cintura talie cintura talie talie cintura bijuteria bijuteria biuteria Joalheria Bijouterie Joalheria Bijouterie Joalheria Armo Arma Armo Arma 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 Junior 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 Júnior Umbro Conduzir Conduzir Cer Seu Sát Aldeia Provocare Desafio Tongue Salto Talie Cintura Cintura Bijuteria 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 Sombra Mbro Sombra Conduce Conduzir Conduzir Strunt Justa Strunt Justa Strunt Justa Strunt Justa Duzman Inemigo Duzman Inemigo Duzman Inemigo Duzman Inemigo Limbo Língua 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 Cascate Bocejar Cascate Bocejar Cascate Bocejar Cascate Bocejar Forno Maneica Manga Maneica Manga Maneica Manga Maneica Manga Conversacje Bate papu Conversacje Bate papu Conversacje Bate papu Conversacje Bate papu Ghi-chi A-shu A-shu Ghi-chi A-shu Estabilite Conjunto Estabilite Conjunto Justa Justa Dussmann Inimigo Inimigo Limbo Língua Cascate Bocejar Cascate Bocejar Cuptor Forno Maneca Manga Maneca Manga Conversace Bate 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 Esforço. Esforço. Célula. Célula. Célula 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 Zúrdesi Overser Zúrdesi Overser Zúrdesi Overser Zúrdesi Overser Relácia Relação Relácia 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 Anunçar Anunciar Anunçar Anunciar Anunçar Anunciar Anunçar Anunciar Clíbar. Solto. Clíbar. Solto. Clíbar. Solto. Clíbar. Solto. Onde é? algum lugar? 地方. algum lugar? onde é? algum lugar? onde é? algum lugar? Evitar. 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 Fio. Fio. Climat. Clima. Climato Clima Efort Esforço Efort Esforço Célula 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 Zordesi Alvorecer Zordesi Alvorecer Relácia Relação Relácia Relação Anunçar Anunciar Anunçar Anunciar Climato Solto Climato Solto Onde vá Algum lugar Onde vá Algum lugar Evitar 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 Marte Março 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 Marte Março Marte Março Blano Pél Plano. Pelo. Plano. Pelo. Plano. Pelo. Neurobdator. Ansioso. Neurobdator. Ansioso. Neurobdator. Ansioso. Neurobdator. Ansioso. Físico. Física Real Curios Curios Aștepta Speru Sol Capítulo 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 Inseguime Em vez de Inseguime Em vez de Inseguime Em vez de Inseguime Em vez de Mártia Março Mártia Março Plano Pelo Plano Pelo Neurodator Ansioso Neurodator Ansioso Físico Física Físico Física Real 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 Curioso 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 Ashtepta Espero Ashtepta Espero Sol 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 Capitul 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 Inseguime Em vez de Inseguime Em vez de A sublinia Riosar A sublinia Riosar A sublinia Riosar A sublinia Riosar Ressutira, torção, lauda, ilugiu, lauda, ilugiu. Comunicar. 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 Tocere. Silencio. Tocere. Silencio. Tocere. Silencio. Pinc. Pouco. Pinc. Pouco. Pinc. Pouco. Pinc. Pouco. Topi. Fundição. Topi. Fundição. Topi. Fundição. Topi. Fundição. Topi. Prémio Surdo Revista A sublinia Reunçar A sublinia Reunçar Ressutir Torção Ressutir Torção Lauda Elugiu Lauda Elugiu Comunicar 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 Tocere Silêncio Tocere Silêncio Pico Pouco Pico Pouco Tope Fundição Tope Fundição Prémio 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 Surdo 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 Revisto Provista Revisto Provista Ascultar Obedecer Ascultar Obedecer Ascultar Obedecer Ascultar Obedecer Grautate Peso Grăutate Peso Grăutate Peso Grăutate Peso Salariu 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 Han Posada Medio Repara Consertar Repara gh Consertar Repara Consertar Repara Consertar Ordonato Arrumado Ordonato Arrumado Abum Arrumado Ordonato Arrumado temperatura temperatura antigo 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 mal costa mal costa mal costa mal costa ascultar obedecer ascultar obedecer grăutate peso grăutate peso salário 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 chan pousada chan pousada médium 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 repara consertar repara consertar ordonat arrumado ordonat arrumado temperatura 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 vec antigo vec antigo mal mal costa mal costa políticos educado Políticos Educavam Com voz alta Com voz alta De já Já De já Já De já Já De já Já Rulou Lista Rulou Vista Rulou Vista Rulou Vista Urma Segue Urma Segue Urma Segue Urma Segue Înrățime Altura Înrățime Altura Înrățime Altura Înrățime Altura Leagon Balanço Leagon Balanço Leagon Balanço Leagon Balanço Prova Proba Amostra Proba Amostra Proba Amostra Proba Amostra juiz, plicticitor, maçante, plicticitor, maçante, plicticitor, maçante, plicticitor, maçante. políticos, educado, políticos, educado. com voce tare, em voz alta, com voce tare, em voz alta. de já, já, de já, já. rolou, pista, rolou, pista. urma, seg, urma, seg. înrățime, altura, înrățime, altura. leagon, balansu, leagon, balansu. probă, amostra, probă, amostra, judicator, juiz, judicator, juiz, plicticitor, maçante, plicticitor, maçante, aurca, escolar, aurca, escolar, aurca, escolar, aurca, escolar. Excelente. Datoria. Dívida. Datoria. Datoria. Dívida. Inmedia. 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 Diapositiv. Deslizar. Diapositiv. Deslizar. Diapositiv. Deslizar. diapositivo deslizar agulha 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 aviante eleve aluno eleve aluno eleve aluno eleve aluno tomblar carpintairo tomblar carpintairo tomblar carpintairo tomblar carpintairo capchuna morango capchuna morango capchuna morango capchuna morango aurca escalar aurca escalar excelente 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 datoria dívida datoria dívida in media media in media media diapositivo deslizar diapositivo deslizar agulha 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 diapositivo deslizar agulha 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 Morango Minte Mente Minte Mente Minte Mente Minte Mente Fie Ou Fie Ou Fie Ou Fie Ou Luna, lá. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Prost. Estupido. Prost. Estupido. Prost. Estupido. Prost. Estupido. Drept. Em linha Rita. Drept. Em linha Rita. Drept. Em linha Rita. Drept. Em linha Rita. Estou no copo. Rocha. Accept. Aceitar. Aceitar. Traversa. Cruz. Traversa. Cruz. Traversa. Toajo. Concha. Toajo. Concha. Toajo. Concha. Mente. 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 Fie. O. Fie. O. Luna. La. Luna. La. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Prost. Estupido. Prost. Estupido. Drept. Em linha Rita. Drept. Em linha Rita. Rocha. 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 Accept. Aceitar. Accept. Aceitar. Traversa. Cruz. Traversa. Cruz. Toajo. Concha. Toajo. Concha. Arunca. 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 Lanzar. Arunca. Lanzar. Arunca. Lanzar. liberdade 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 crescer 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 Sământa Sment Sământa Sment Sământa Sment Sământa Sment Niciunul Niu Niciunul Niu Niciunul Niu Niciunul Niu Mai ales Specialmente Mai ales Specialmente Mai ales Specialmente Mai ales Specialmente Arco Exemplo 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 Dori Desajo Dori Desajo Dori Desajo Dori Pol Polo Pôle. 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 Aruncar. Lançar. Aruncar. Lançar. Libertate. Liberdade. Libertate. Liberdade. Cresce. Cresce. Crește. Cresce. Sămânță. Sminț. Sămânță. Sminț. Niciunul. Niu. Niciunul. Niu. Mai ales. Specialment. Mai ales. Especialmente. Arco. 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 Exemplo. 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 Dori. Desajun. Dori. Desajun. Pol. 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 Tuse. Tos. Tuse. Tos. Tuse. Tos. Tuse. Tos. Bucato. Pesa. Tempo. 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 MULT MESTECA MASTIGAZ MESTECA MASTIGAZ MASTIGAZ MESTECA MASTIGAZ FUNDAL FUNDU FUNDAL FUNDU FUNDAL FUNDU FUNDAL FUNDU CLIMICA 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 Clínico Consultório Estômago 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 Relaxa Relaxar Relaxa Relaxar Relaxa Relaxa Relaxar Întoarcere Rătorna Întoarcere Rătorna Întoarcere Rătorna Întoarcere Rătorna Tuse Tos Tuse Toss Bucato Pesa Bucato Pesa Templu 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 Mult Muito Mult Muito Mestecar 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 Fundal Fundo Fundal Fundo Clínica Consultório Clínica Consultório Estomac Estomago 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 Relaxa Relaxar Relaxa Relaxar Întoarcere Retorna Întoarcere Retorna Practica Practica Práctica 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 Jurnal Diário Jurnal Diário Jurnal Diário Jurnal Diário Alarma Alarm Talarma, alarme, talarma, alarme, talarma, alarme, orb, cego, orb, cego, orb, cego, orb, cego, propósitia, frase, propósitia, frase, propósitia, frase, propósitia, frase, maza, vazo, maza, vazo, maza, vazo, truque, 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 SINGURATIC SLEITARIO SINGURATIC SLEITARIO SLEITARIO SINGURATIC SLEITARIO INCEPE INISIU Uncepe? Início. Unde? Ons. Práctico. Prática. Jornal. Diário. Talarma. Alarme. Orbe. Cego. Proposição. Vaz. 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 Truc. 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 Singuratic Sluitário Singuratic Sluitário Incepe Início Incepe Início Unde Onze Unde Onze Frumos Legal Frumos Legal Frumos Legal Frumos Legal Cold Quiluroso Cold Quiluroso Cold Quiluroso Cold Quiluroso Quand Quando Conde Quando Conde Quando Conde Quando Sentimente 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 sentindo-me lá, há, lá, há, lá, há, há, lá, há, Felicite, Fleece, Fleece, Felicite, Fleece. Fleece, 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 Fleece SENTIR MUNCO TRAVALHOS MUNCO TRAVALHOS MUNCO TRAVALHOS MUNCO TRAVALHOS FRUMOS LEGAL FRUMOS LEGAL CALD QUELOROSO CALD QUELOROSO CANDO QUANDO QUANDO SENTIMENTO 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 LA AH LA AH FERICITO FELIZ FERICITO FELIZ BOGAT RICO BOGAT RICO ROXO VERMELHO VERMELHO ROXO VERMELHO SENTIMENTO SENTIR SENTIMENTO 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 MUNCO TRAVALHOS MUNCO TRAVALHOS OBIÇEI OBICEI HABITU 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 ANGULO ANGULO Ung, ângulo Vecinho, vizinho Serat, salgado Sărat, salgado Sărat, salgado Sărat, salgado Concentra Focul Concentra Focul Concentra Focul Concentra Focul Nivel 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 Nu Nunca Nu Nunca Nu Nunca Nu Nunca Suprafață Suprfisii Suprafață Superfisii Suprafață Superfisii Suprafață Superfisii Obicei Obicei Habitul Obicei Habitul Calificare Habilidade Calificare Habilidade Uniformă Uniforme Uniforme Ângu 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 Vecin Vizinho Vecin Vizinho Sărat Sălgav Sărat Sălgav Concentra Focul Concentra Focul Nivel 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 Nu Nunca Nu Nunca Suprafață Superfisii Suprafață Superfisii Brut Cru Brut Cru Brut Cru Brut Cru Historia 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 Plisto Pista Plisto Pista Plisto Pista Plisto Pista De bazo Vasico De bazo Vazico De bazo básico de base básico sábado com o moro sábado com o moro sábado com o moro sábado com o moro a se presentar frequenta comprecer 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 necessário 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 que excêptia exceto que excêptia exceto que excêptia exceto que excêptia exceto a dentro a dentro a Dentro. Colégio. Faculdade. Colégio. Faculdade. Colégio. Colégio. Faculdade. Bruto. Cru. Bruto. Cru. História. História. Listo. Pista. Pista. De base. Vazico. De base. Vazico. Srbator. Comoro. Srbatori. Comoro. A se presentar fregventa. Comparcer. A se presentar fregventa. Comparcer. Necessar. Necessário. 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 Quê que excéptia? Exceto. Quê que excéptia? Exceto. An. Dentro. An. Dentro. Colégio. Faculdade. Faculdade. Collégio. Faculdade. CgAU. Dificilmente. CgAU. Dificilmente. CgAU. Dificilmente. Cogreu. Dificilmente. Scadell. Diminuir. Scadell. Diminuir. Scadell. Diminuir. Scadell. Diminuir. Obtina. Conquistar. Obtina. Conquistar. Obtina. Obtina. Conquistar. Obtina. Conquistar. Tecnologia. 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 Pliar. Dobra. Pliar. Dobra. pliá, dobra, pliá, dobra, dedoori, duas vezes, dedoori, duas vezes, dedoori, duas vezes. em casa, 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 em departamento instare instare cogreu dificilmente diminuir obtina conquistar tecnologia tecnologia plia dobra dedor duas vezes nunca ainda forma forma departamento 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 instare capaz instare capaz informar 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 Astfelde Tal Astfelde Tal Astfelde Tal Astfelde Tal Spolotoria Lavandoria Spolotoria Lavandoria Spolotoria Lavandoria Spolotoria Levandaria Calatore Viagem Calatore Viagem Calatore Viagem Calatore Viagem Adormit Adormecido Adormit Adormecido adormit, adormecido, lógico, médio inconjurador, meio ambiente, medio inconjurador, meio ambiente, medio inconjurador, meio ambiente, cada obicei, costumairo, cada obicei, costumairo, cada obicei, costumairo, cada obicei, costumairo, sarchina, tarefa, sarchina, tarefa, sarchina, tarefa, VARCHAT VARIUS INFORMA INFORMAR INFORMA INFORMAR ASTFELDE TAL ASTFELDE TAL SPOLOTORIA LAVANDORIA SPOLOTORIA LAVANDORIA CLOTORIA VIAGEM CLOTORIA VIAGEM ADORMIT ADORMECID ADORMIT ADORMECID LÓGICO 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 MEDIO INCONJURATOR MEIO AMBIENTE MEDIO INCONJURATOR MEIO AMBIENTE CADE OBICAI COSTINAIRO CADE OBICAI COSTINAIRO COSTINAIRO PERCEBER PERCEVER PERCEBER REALIZAR PERCEBER PERCEBER REALIZAR PERCEBER Possível. Éção. Redação. Redação. Éção. Redação. Éção. Redação Activo Activo Milhão 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 Chiare Ate Chiare Ate Chiare Ate Mirare Maravilha Mirare Maravilha Mirare Maravilha Mirare Maravilha Universitate Universidade 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 Foro Sai Foro Sai Foram Sufere Sofra Realizar Perceber Realizar Perceber Possível 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 Ação Redação Ação Redação Activo 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 Milhão 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 Quiar Até Quiar Até Mirare Maravilha Mirare Maravilha Universitate Universidade 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 Foram Sem Sem Foram Sem Sofra 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 Estre 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 Inactivo Ansioso Inactivo Bastante Educar Anomit Structura Examinar 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 Gros Grosso Falso Falso Chudat Chudat Estranho Inactivo Osioso Inactivo Osioso Destru Destru Bastante Destru Bastante Educar 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 Anomit Anomit Certo Anomit Certo Structura Estrutura 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 Ex 언o Exame 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 Inactivo Exame Exame Ambrumutá. Emprestar. Ambrumutá. Emprestar. Ambrumutá. Emprestar. Charto. Discutir. Charto. Discutir. Charto. Discutir. Charto. Discutir. Matéria. importam matéria importam matéria importam matéria importam naviga vela naviga vela naviga vela naviga vela naviga vela O suficiente. Desvolta. Desenvolve. Desvolta. Desenvolve. Desvolta. Desenvolve. Desvolta. Desenvolve Lúpto Batalha Lúpto Batalha Lúpto Batalha Lúpto Batalha União 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 Recuperar Afierbe Afierbe Ferver Afierbe Ferver A fierbe. Ferver. Ampromutar. Emprestar. Ampromutar. Emprestar. Charto. Discutir. Charto. Discutir. Matéria. Importam. Matéria. Importam. Naviga. Vela. Naviga. Vela. Destule. O suficiente. Destule. O suficiente. Desvoltar. Desenvolve. Desvolve. Desenvolve. Lúpto. Batalha. Lúpto. Batalha. Unión. 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 Recupera. Recuperar. 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 A fierbe. Ferver. A fierbe. Ferver. Campanha. 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 Insemna significar. Insemna significar. Nimeni mingai. Bukluk. Problema. Nebun. 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 Cădere bruscă. Solta. Cădere brusca. Solta. Cădere brusca. Solta. Cădere brusca. Solta. Elementar. Elementar Corte Tribunal Curte Tribunal Curte Tribunal Curte Tribunal Tranite. Machucar. Insepate. Atrás. Insepate Atrás Insepate Atrás Insepate Atrás Campanha 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 Insemna Significar Insemna Significar Nímen Ninguém Nímen Ninguém Bukluk Problema Bukluk Problema Nebun Louco Nebun Louco Cádere Brusca Solta Cádere Brusca Solta Elementar 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 Curte Tribunal Curte Tribunal Trânite Machucar Trânite Machucar Insepate Atrás Insepate Atrás Adouga Adicionar Adouga Adicionar Adouga Adicionar Adouga Adicionar Demais Demais Acima Demais Acima Demais Acima Demais Acima Afojar Um negócio Afojar Um negócio Afojar Um negócio Afojar um negócio aplica 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 proprietar 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 propriet Mandro Orgulhoso Mandro Orgulhoso Enfranger Derrota Enfranger Derrota Enfranger Derrota Enfranger Derrota Enpromutar Pedir emprestado Enpromutar Pedir emprestado Enpromutar Pedir emprestado Enpromutar Pedir emprestado Desperia Amgrontar Desperia Amgrontar Desperia Amgrontar Desperia Amgrontar Natura Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Natureza Adelgar Adelgar Adicionar Adelgar Adicionar Demais Demaisus Acima Demaisus Acima A Afacer O negocio A Afacer O negocio Aplica 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 Proprietate propriedade 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 mandro orgulhoso mandro orgulhoso enfrangere derrota enfrangere derrota empromotar pedir emprostado empromotar pedir emprostado speria ambrontar speria ambrontar natura natureza natura natureza efeito 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 cultura bud militar militar militares 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 Militar Aparear Aparecer Aparear Aparecer Aparear Aparecer Aparear Aparecer Valoare Valor Valoare Valor Valoare Valor Valoare Valor Respons Resposta 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 Conecta-ti 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 Conectar Conecta-ți Conectar Diferit Diferen't Diferit Diferent Diferit Diferent Diferit Diferent Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Região Efeito 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 Cultura 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 Militar Militares Militar Militares Aparear Aparecer Valoare Valor Valoare Valor Respunse Resposta 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 Conectați Conectar 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 Diferit Diferent Diferit Diferent Confiar em Região Cidade 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 Cidadou Cidadão Ciferte Trimestre Trimestre Crimestre Culpado VINOVAT CULPADO VINOVAT CULPADO VINOVAT CULPADO MAIMULT DE VÁRIAS MAIMULT DE VÁRIAS MAIMULT DE VÁRIAS MAIMULT DE VÁRIAS FAPT FACTO DURERE DOR DURERE DOR DURERE DURERE DOR MECH PARTIDA MECH PARTIDA MECH PARTIDA MECH PARTIDA EXERCICIO 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 GRO GRO Ordem 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 Cotacan Cidadão Cotacan Cidadão Sfert Trimestre Sfert Trimestre Vinovat Culpado Vinovat Culpado Mãe-mult De várias Mãe-mult De várias Facto 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 Durere Dor Durere Dor Mech Partida Mech Partida Exercício 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 Gru Trigo Gru Trigo Ordem 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 Imagina 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 Coragem, coragem, coragem. Principal, a principal, principal, a principal, principal, a principal, principal, a principal. Nunca Nós Nunca Nós Nunca Nós Nunca Nós Erroare Erro Erro Erroare Erro 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 Honora Ora Honora 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 Correct Cruiser Correct Correct Cruiser Correct Corrigir. Sociedade. 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 Equilibro. Equilibrar. Equilibro. Equilibrar. Equilibro. Equilibrar. Equilibro. Equilibrar. Esclave. Escravo. 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 Imagina. 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 Coraz, coragem, 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 principal, a principal, principal, a principal, nunca, nós, nunca, nós. Erroar, erro, 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 honora, honra, honra, porrect, cruzir, porrect, cruzir, Sociedade, 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 equilibrar, 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 Esclavo, escravo, 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 mâner, lidar com, mâner, lidar com, mâner, lidar com, mâner, lidar com, praz po bleumarin merinha pleumarin merinha pleumarin merinha Para si Caracter Personagem Caracter Personagem Caracter Personagem Carácter Personagem Nacione Nação Nacione Nação Nacione Nação Nacione Nação Guida Guia Guia Guida Guia Terém Local Terém Local Terém Local Terém Local Duzino Duzia Duzino Duzia Duzia Instrument Ferramenta Instrument Ferramenta Instrument Ferramenta Ferramenta Instrument Ferramenta Mâner lidar com mâner lidar com praf pó praf pó bleu marin marinha bleu marin marinha pôr-asig sair pôr-asig sair carácter personagem carácter personagem naciune nação naciune nação guida guia 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 terém local terém local duzino duzia instrument ferramenta instrument ferramenta membro companheiro membro companheiro membro companheiro membro companheiro miscare movimento miscare movimento miscare movimento miscare movimento Dificio 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 Esperi��ante RECIOSO SPARIAT RECIOSO SPARIAT RECIOSO SPARIAT RECIOSO IMPOSIT 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 imposto boalho doença boalho doença boalho doença doença eixua falhou eixua falhou eixua falhou éixua falhou mobila mobília mobila mobília mobila mobília oitimar multidão oitimar Multidão Multidão Radacino Raiz Radacino Raiz Radacino Raiz Radacino Raiz Membro Companheiro Membro Companheiro Mishcare Movimento Mishcare Movimento Difícil 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 Speriat Recioso Speriat Recioso Imposito Imposto 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 Boa Doença Boa Doença Isla Isla Falhou Isla Falhou Mobila Mobília 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 Multidão 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 Radacino Reis Rais Ráis Rodacino Reis Revisuíra Proveja Revisuíra Proveja Revisuíra Proveja Revisuíra Proveja Lênas Lênas Pariu Aposta Pariu Aposta Pariu Pariu Aposta Pariu Aposta Lidar Resultat Resultado 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 Growerso Horror Growerso Horror Growerso Horror Growerso Horror Marca Marca Marco Ambalaj Pekoc Ambalaj Pekoc Ambalaj Pekoc Ambalaj Pekoc Ualo Mekonha Ualo Mekonha Ualo Mekonha Ualo Mekonha Ierta Perdoares Ierta Perdoares Ierta Perdoares Ierta Perdoares Arrevisui Reveja Arrevisui Proveja Leneixo Preguiçoso Leneixo Preguiçoso Pariu Aposta Pariu Aposta Afoche Lidares Lidares Afoche Lidares Rezultat Resultat 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 Groza Groza Horror Groza Horror Marca 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 Ambalaj Pecote Pecote Ambalaj Pecote Pecote Ualo Maconha Ualo Maconha Ierta Perdoar 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 Concurso Chino Trilho Comércio 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 Da semena Além disso Da semena Além disso Da semena Além disso Da semena Além disso Outravo Coção Outravo Coção Outravo Coção Outravo Coção Escavação 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 Excavação Excavação Termen Prazo Termen Prazo Termen Prazo Termen Prazo Singur Solteiro Singur Solteiro Singur Solteiro Singur Solteiro Anulare Cancelar Anulare Cancelar Anulare Cancelar Anulare Cancelar Motivo Razão Motivo Razão Concurso Concuro Concuro Concurso Concurso Chino Trilho Chino Trilho Comerz Comercio 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 Da semenar. Além disso. Da semenar. Além disso. O travo. Coção. O travo. Coção. Sá. Excavação. Sá. Excavação. Termen. Prazo. Termen. Prazo. Singur. Solteiro. Singur. Solteiro. Anulare. Cancelar. Anulare. Cancelar. Gigante. 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 Grammatica. 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 Gramática Harnic Diligente Harnic Diligente Harnic Diligente Harnic Diligente Strigat Gritar Strigat Gritar Strigat Gritar Strigat Gritar Calitate Grau Calitate Grau Calitate Grau Calitate Grau Viitor Esturu Viitor Esturu Viitor Esturu Vitor Futuro Prine Através Prine Através Prine Através Prine Através Secol 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 Second 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 Areisi Suceded Areusi Suceded Areusi suceder areusi suceder putere poder putere poder putere poder putere poder gigante 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 gramática 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 harnik diligente harnik diligente strigat gritar strigat gritar calitate calitate grau calitate grau viitor futuro viitor futuro prim através prim através seco 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 areusi suceder areusi suceder pudere 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 por larg amping 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 large ampli Planeta Sápun Adera Juntes Adera Juntes Adera Juntes Adera Juntes Foi Folha Foi Folha Foi Folha Foi Folha Obocito Cansado Obocito Cansado Obocito Cansado Obocito Cansado Cue Ves Ninho Pro – Ves Cansado Promissa Promessa, promissione, promessa, promissione, promessa, promissione, promessa. O asfete, convidado, o asfete, convidado. Largo, amplo, larg, amplo. Trage, tiru, trage, tiru. Planeta, planeta, planeta. Săpun, siboneț, săpun, siboneț. Adera, junte-se. Adera, junte-se. Foie, folha. Foie, folha. Obosite, cansado. Obosite, cansado. Cuib, ninho. Cuib, ninho. Promissione, promessa. Promissione, promessa. Tunete, trovão. Tunete, trovão. Tunete, trovão. Tunete, trovão. Tunete, trovão. Capitã. Capitão. Sense, sentido. Sense, sentido. Sentido. Sense, sentido. Companhia. Empresa Companhia Empresa Companhia Empresa Companhia Empresa Preço 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 Em terziere Limora Em terziere Limora Em terziere Limora Em terziere Limora Eliminar Remover Eliminar Remover Eliminar Remover Eliminar, remover, picante, 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 picante. Fortuno, tempestade, fortuna, tempestade, fortuna, tempestade. Fortunão, tempestade, traz-i, despertar, traz-i, despertar, traz-i, despertar, traz-i, despertar. Tunete, trovão, tunete, trovão. Capitão, 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 capitão. Sense, sentido, sense, sentido. Companhia, empresa. Companhia, empresa. Prez, preço. Prez, preço. Interziere, demora. Interziere, demora. Eliminar, remover. Eliminar, remover. Picante, 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 picante. Fortunão, tempestade. Fortunão, tempestade. Trazi, despertar. Trazi, despertar. Rol, corredor. Rol, corredor. Rol, corredor. Rol, corredor. Adevorat. Advorat. Verdade. Adevorat. Verdade. Adevorat. Verdade. Tímido. Timid Câldura 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 Lege Lei Lege Lei Lege Lei Lege Lei Repeta 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 Cel mai bun Muiar Cel mai bun Muiar Cel mai bun Muiar Cel mai bun Muiar Interes Interesse 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 Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Ataque, 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 ataque. Rol, corredor. Rol, corredor. Adevorat, verdade. Timid, timido. Caldura, calor. Lege, lei. Repeta, repetir. Cel mai bun, miliar. Cel mai bun, miliar. Interesse. 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 Bloque. Quadra. Bloque. Quadra. Atacque. 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 Conversação Zona Aria Zona Aria Zona Aria Zona Aria Personal Funcionários Personal Funcionários Personal Funcionários Personal Funcionários. Guado. Rabo. Guado. Jestum. Gest, gesto, 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 gesto. Mort, morto, 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 morto. Alua alegatura. Contato A loa legatura Contato Conversácie Conversação Conversação Tinerete Juventude Tinerete Juventude Zona Área Zona Área Personal Funcionários Personal Funcionários P Em P Em A vantagem Vantagem A vantagem Quado Rabo Quado Rabo Gest 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 Morte 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 perdires loco de munca trabalhos loco de munca trabalhos loco de munca trabalhos loco de munca trabalhos resboi guerra resboi guerra Guerra Asufla Gop Asufla Gop Asufla Gop Asufla Gop Salva-ți 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 Încărca Cargă Încărca Cargă Încărca Cargă Încărca Cargă Decalaj Lacuna Decalaj Lacuna Decalaj Lacuna Decalaj Lacuna Maniera 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 Excitate Animado Excitate Animado Excitate Animado Excitate Animado Castigo Ganho Castigo Ganho Castigo Ganho Castigo Ganho Perder-se. Loco de munca. Trabalho. Resboi. Guerra. Resboi. Guerra. Asuflar. Golp. Asuflar. Golp. Salvați. Salvă. 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 Încărca. Cargar. Încărca. Cargar. Decalaj. Lacuna. Decalaj. Lacuna. Maneira. 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 Excitat. Animado. Excitat. Animado. Castigo. Ganho. Castigo. Ganho. Masculino. 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 igual sincero sub debaixo sub debaixo sub debaixo rope pole rope pole rope pole 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 entre 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 panacand até panacand até panacand até cu con cu 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 com lipso falta lipso falta lipso falta lipso falta do 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 masculino 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 igual 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 sincero honesto sincero honesto sub debaixo sub debaixo rope pole rope pole entre 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 panacand até panacand até cu com cu com lipso falta lipso falta endoiala dúvida endoiala dúvida dêv êv dêv creşterem subyir subyir creştere subir creştere Subir Pescar o largo Difundidum Pescar o largo Difundidum Pescar o largo Difundidum Pescar o largo Difundidum Apregati Preparar Preparar Apregati, preparar, apregati, preparar, confortável, 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 confortável. em outra parte, em outro lugar. Em outra parte, em outro lugar, em outro lugar, prinormar, assim sendo. Suflare, respiração, empaquetá, embrulho, domenio, escopo, domenio, escopo, datora, devo, creștere, subir, pescar ao largo, difundido, apregate, preparar, apregate, preparar, confortável, 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 em outra parte, em outro lugar, prinormar, prinormar, assim sendo, prinormar, assim sendo, prinormar, domenio, escopo, domenio, escopo, intimpce, enquanto, 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 arídica, Levantar Arídica Levantar Arídica Levantar Arídica Levantar Fronteira Fronteira Frontieira Frontieras Frontieras Frontieira Tind Tindir Tind Tindir Tind Tindir Tind Tindir Intra de ver De fato. Entre-adevores. De fato. Entre-adevores. De fato. Entre-adevores. De fato. Afunctona. Operar. Afunctona. Operar. Afunctona. Operar. Afunctona. Operar. • 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 Trata Tratar Legumes e fructe Produzir Legumes e fructe Produzir Legumes e fructe Produzir Legumes e fructe Produzir Rudo Relativo Rudo Relativo Rudo Relativo Rudo Relativo Intimpte Enquanto Intimpte Enquanto Arídica Levantar Arídica Levantar Frontiera 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 Tind Tendir Tind Tendir Intra Intra De fato Intra De fato De fato A functionar Operar A functionar Operar Personalizade 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 Produzir. Rudo. Relativo. Rudo. Relativo. Cadro. Quadro, armação. Cadro. Quadro, armação. Cadro. Quadro, armação. Cadro. Quadro, armação. Deprimado. Depressivo. Acordado. Entrada. Scope. Propósito. Scope. Propósito. Scope. Propósito. Scope. Propósito. Nepolitikos. Rusaero. Nepolitikos. Rusaero. Nepolitikos. Rusaero. Capak. Tempa. Capak. Tempa. Capak. Tempa. Capak. Tâmpã, desamogit, desapontado, caridade, 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 explicar, 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 quadro, armação, cadro, quadro, armação, deprimado, depressivo, deprimado, depressivo, treza, acordado, treza, acordado, entrare, entrada, entrare, entrada, scope, propósito, scope, propósito, nepolitikos, grosseiro, nepolitikos, grosseiro, capac, tâmpã, capac, tâmpã, desamogit, desapontado, desamogit, desapontado, caridade, 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 explicar, 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 impressionar, 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 Multiplicar. Fixa. Apertar. Fixa. Apertar. Fixa. Apertar. Fixa. Apertar. Entregue. Todo. Entregue. Tudo. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Fornizar. Providenciar. Fornizar. Providenciar. Fornizar. Providenciar. Furnizar, providenciar, indoire, dobrar, indoire, dobrar, indoire, dobrar, indoire, dobrar. Comunidade. Apartamento. Plano. apartamento, plano, apartamento, plano, apartamento, plano, apartina, pertencer, apartina, pertencer, Invaluare de, que vale a pena, Invaluare de, que vale a pena, Impressionar, 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 Multiplicar, 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 Fixar, Apertar, Fixar, Apertar, Entregue, Todo, Entregue, Todo, Furnizar, Providenciar, Furnizar, Providenciar, Îndoire, Dobrar, Îndoire, Dobrar, Comunitate, Comunidad, Comunitate, Comunidad, Apartamento, Plano, Apartamento, Plano, Apartina, Pertencer, Apartina, Pertencer, Invaluare de, que vale a pena, Invaluare de, que vale a pena, Crea, Creu, Crea, Creu, Creu, Crea, Creu, Desci, Apesar, Desci, Apesar, Desci, Apesar, Desci, Apesar, Desci, Apesar, Deliberar Para 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 Confundar Confundir Confundar Confundir Confundar Confundir Confundar Confundir Numi Numias Numi Numias Numi Numias Numi Numias Nungropa Entejar Experiência 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 Plunge Requamar Plunge Requamar Plunge Requamar Plunge Requamar Puno Até Puno Até Puno Até Puno Até Cria Crio Cria Crio Deci Apesar Desci Apesar Deliberar 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 Pera Parece Pera Parece Confundar Confundir 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 Nomi Nomiar Nomi Nomiar Engrupar, enterrar, enterrar, experiência, experiência, plunge, reclamar, plunge, reclamar. Puno, até. Previnço, que diz respeito? Previnço, que diz respeito? Previnço, que diz respeito? Previnço, que diz respeito? Becigáxele. Pauzinho. Becigáxele. Pauzinho. Becigáxele. Pauzinho. Becigáxele. Pauzinho. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. CUTOATECA É pizar CUTOATECA É pizar CUTOATECA É pizar CUTOATECA É pizar Raça Tase Raça Tase Raça Tase Raco Taxa Complicate Complicado Complicate Complicado Complicate Complicado Complicate Complicado Perna Travesseiro Perna Trav-seiro Perna Trav-seiro Perna Trav-seiro Schimb-valutar Troca Schimb-valutar Troca Schimb-valutar Troca Schimb-valutar Troca Curgere, fluxo, curgere, fluxo, curgere, fluxo, curgere, fluxo. Mai degraba, em vez. Mai degraba, em vez. Mai degraba, em vez. Mai degraba. Em vez. Privinço. Que diz respeito. Privinço. Que diz respeito. Becigá-sele. Pauzinho. Becigá-sele. Pauzinho. Express. Expressar. Express. Expressar. Cutoate cá. Apesar. Cutoate cá. Apesar. Raça. Taxa. Raça. Taxa. Complicat. Complicado. Complicat. Complicado. Perna. Travesseiro. Perna. Travesseiro. Skimbalutar. Troca. Skimbalutar. Troca. Curgere. Fluxo. Curgere. Fluxo. Fluxo. Mai degraba. Em vez. Mai degraba. Em vez. Em vez.